Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então para mais uma aula de biostatística aplicada à saúde e hoje nós vamos começar a falar sobre as técnicas de amostragem. Como que nós selecionamos os nossos participantes para fazer parte de uma pesquisa? Lembre-se que sempre, né, população nada mais é do que um grupo de pessoas, um grupo de indivíduos que possui uma característica em comum, pelo menos uma característica em comum. E a amostra nada mais é do que um subconjunto, né? Ele é extraído, ela é extraída da população. Em algumas pesquisas, trabalhar com a população toda não é viável, custa muito dinheiro, leva muito tempo e nem sempre é possível conseguir todas as informações. Então tem a chance de você perder muitas informações devido à quantidade de pessoas. Então o que se faz? se faz então um processo de amostragem. A impossibilidade de observar todos os indivíduos de uma população justifica-se o estudo de técnicas de amostragem. Mas como que nós fazemos isso? São técnicas para que isso possam ser feitas, tá ok? Uma amostra, ela deve ser coletada de forma que reproduza as características da população a qual foi obtida. Então não é só reduzir o número de pessoas ou o número de participantes de uma pesquisa, seja estudo com animais, seja estudo com os seres humanos. Existem as técnicas para que isso seja executado. E dentro da literatura nós temos aí basicamente as amostragens que são divididas em probabilística e não probabilística. Ou seja, as amostragens que levam em consideração probabilidades de participantes pertencerem a uma determinada amostra e a não probabilística, onde não existe uma probabilidade, onde existe uma certa tendência, entre aspas, uma tendência no bom sentido, entre aspas também, dos participantes participarem de uma pesquisa. Vamos a um conceito bem rápido, sucinto, tá? A probabilística, a amostra é selecionada através de alguma forma de sorteio. Então apareceu a palavra sorteio, vai na fé que é probabilística, tá ok? Sorteio, ao acaso, aleatoriamente, são palavras que remetem à amostragem do tipo probabilística. Ou seja, é um sorteio não tendencioso, elimina a influência do pesquisador na obtenção da amostra e garante que todos da população têm a probabilidade de pertencer à amostra. Aqui vem um exemplo bem clássico, o sorteio da Mega Sena. O sorteio da Mega Sena, quem é a população? São as 60 bolinhas que estão dentro do globo, girando naquele momento para serem sorteadas. Mas quem é a amostra? São as 6 bolinhas que fazem parte do sorteio que vai gerar o ganhador. Então todas as 60 bolinhas têm a mesma probabilidade de sair para pertencer às 6 bolinhas da amostra. Nesse caso não existe influência do pesquisador, ele apenas retira essa bolinha do globo. Então todo tipo de sorteio é considerado uma amostragem probabilística. Então lembrem-se, apareceu o sorteio aleatoriamente, ao acaso, pertencem palavras, são palavras que pertencem à amostragem probabilística. Agora, a não probabilística é selecionada sem conhecer suas respectivas probabilidades de seleção. Uma amostragem será não probabilística quando a probabilidade de alguns, até mesmo de todos os participantes ou elementos de uma população é desconhecida. Nesse caso, existe uma certa influência do pesquisador na seleção da amostra. Então, não se confundam que a não probabilística é pior do que a probabilística. Na verdade, isso não existe. Ok? As duas formas de amostragem, elas são importantes, são fiéis e nós vamos ver ao longo dessas aulas, das próximas aulas, que a amostragem não probabilística, muitas vezes, ela é mais importante, ela é mais interessante, mais viável do que a amostragem probabilística. Portanto, tanto uma quanto a outra são fundamentais para o desenvolvimento da ciência. Nenhuma é melhor do que a outra. Tá certo, pessoal? Bom, nas amostragens do tipo probabilística, nós temos algumas literaturas que mostram divergências, mas eu selecionei o que nós vamos estudar mais a fundo. A amostragem chamada aleatória simples ou simplesmente aleatória, aleatória sistemática ou chamado de aleatória sistemática ou sistemática, tanto faz, tá ok? E ainda a aleatória estratificada. A aleatória estratificada ou chamada de estratificada, ela é subdividida em estratificada uniforme e estratificada proporcional. Ok? Lembre-se, estratificada uniforme, estratificada proporcional. Nós temos a estratificada proporcional, onde exige um cálculo um pouquinho mais refinado para encontrar os elementos da amostra. Não é difícil, mas nós precisamos de um cálculo para encontrar essa amostra estratificada proporcional. Então, basicamente, nós temos essas três amostragens probabilísticas. Todas elas levam, então, em consideração o sorteio sem tendência do pesquisador, influência do pesquisador. São aleatórias, levam-se em consideração que todos os elementos de uma determinada população possam fazer parte de uma amostra. Ok? Bom, já a amostragem não probabilística, que é aquela que nós não conhecemos as probabilidades dos elementos de uma amostra, de uma população pertencer à amostra, e que há uma certa tendência do pesquisador. Também existe as literaturas mostrando algumas formas de amostragem não probabilística, mas eu separei duas para vocês, tá? Que nós vamos discutir ao longo da disciplina, que se chama amostragem não probabilística por conveniência ou conveniente, e ainda nós temos a não probabilística por cotas. E é muito comum confundir a probabilística estratificada com a não probabilística por cotas. Então, quando aparecer algumas palavras, algumas frases do tipo, o pesquisador selecionou por conveniência, significa então que essa amostragem é não probabilística. Ou seja, não existe um sorteio, não existe o que nós chamamos de cálculo amostral, levando-se em consideração os elementos de uma população. Ok? Então, para que a gente possa fechar essa aula com alguns exemplos, eu trouxe este para vocês, para que a gente possa verificar se ela, ele, esse exemplo no caso, pertence a amostragem probabilística ou pertence a amostragem não probabilística. Então, olha só o que vai aparecer no slide agora. Uma professora escreve o nome de todos os seus alunos em pedaços de papel e coloca em uma caixa. Depois de misturar esses papeizinhos, faz lá uma mistura, sorteia 10 nomes para ir ao quadro resolver uma questão. Então, vamos partir do pressuposto, vamos dar um exemplo, que ela escreve o nome de todos os seus alunos, vamos supor que sejam 50 alunos, 60 alunos, isso é indiferente. E sorteia 10 nomes para ir ao quadro fazer uma questão. E olha essa aqui, um pesquisador aborda os estudantes ao chegar na faculdade e quer saber a opinião sobre a segurança pública do local. Olha esse primeiro exemplo aqui, o que aparece primeiro nessa frase? A palavra sorteio, sorteia. Então, nesse caso, não tem influência do pesquisador. Ele coloca todos os nomes em uma sacola, em papéis e tira. Isso é o que? A amostragem probabilística aleatória simples. E aqui percebe que o pesquisador aborda como ele quiser os estudantes ao chegar na faculdade e quer saber a opinião sobre a segurança pública sem saber um determinado sorteio. Ele apenas aborda. O pesquisador, ele tendencia essa abordagem. Isto é o que? Uma amostragem não probabilística por conveniência. Então, ok? Esses são dois exemplos. Pensem em outros exemplos e nós vamos discutindo ao longo das aulas. Dúvidas? Tragam para a sala de aula. Eu agradeço a atenção de todos. Um forte abraço e até o próximo vídeo.